A reportagem da sua TV Difusora ainda está aqui no bairro da Vila Coelho Dias, dessa vez aqui na rua João Paulo II, onde nesse exato momento a equipe da Polícia Militar acabou de fazer a prisão do outro elemento, estava escondido aqui na bueira. E a reportagem da sua TV Difusora, como sempre, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local dessa ocorrência, dessa vez a guarnição comandada pelo Cabo Ivanildo fez a prisão desse elemento aqui na bueira. Olha a Polícia Militar fazendo a prisão de outro elemento aí, estava escondido aí na bueira e vai entrar aqui na mala aqui da VTR. Em relação a esse assalto aí, o que você tem a falar aí? Você conhece lá o outro? Não conheço não, conheço ninguém não. Estava participando mesmo do assalto aí? Que assalto, não faço assalto não, senhor. Já tem passagem já, guarninho? Não. Está aqui, os moradores estão querendo lixar aqui esse elemento e a Polícia Militar vai fazer o possível para não ocorrer esse lixamento. Cabo Ivanildo, mais um elemento tirado de circulação suspeito aí de assalto, nessa vez aí com muita dificuldade a Polícia Militar encontrou ele no bueira, não é isso? Com certeza. Foi uma dificuldade aí porque o local aí é de difícil acesso, mas felizmente a gente conseguiu obter isso aqui com a ajuda do soldado Lago e o soldado de Manjunio, que conseguiu capturar aí o segundo elemento que estava praticando o assalto juntamente com o outro que estava de posse de uma arma e já tinha sido encontrado pelo pessoal da Força Tática. Então a gente vai fazer aí a apresentação do segundo elemento que estava agindo aqui na cidade de Bacabal nessa noite. Essa é a resposta que a Polícia Militar dá, né Cabo Ivanildo? Tendo a parceria com a comunidade, né? O resultado é esse, tirando de circulação esses elementos, né? Com certeza. É de fundamental importância a ajuda da comunidade que nos informou aí do local que eles tinham adentrado. E a gente mesmo com toda dificuldade, o local escuro, não parou e conseguiu aí capturar o elemento que encontrava muito bem escondido aí. Obrigado, Cabo Ivanildo, por ter concedido entrevista à nossa equipe de reportagem. Nesse exato momento, aí é outra equipe da Força Tática chegando aqui no local dessa ocorrência. Escutar aqui o que ele falar? Sim, fala agora, ladrão. Em relação a esse assalto aí, tu participou ou não? Não, nada a ver esse assalto aí não. Pode levar a vítima lá, se foi eu. E por que tu estava escondido aí? Não, porque eles atiraram. Precisava que eles atiraram em nome, mas não atiraram não. Como é teu nome? É Júnior. Tem quantos anos? Tenho 17. Tem 17 anos? É. Ah, já tem bronca já na polícia? Tenho. Hã? Tenho, só por baderna. Baderna? Só baderna? Baderna. E assalto não? Não, assalto não. E aquela moto que tu estava andando, João? Rapaz, essa moto aí é de um colega meu, senhor. Quem estava com ela era aquele cara lá, mas não sei, não conhecia. Ele disse que você participou no assalto aí. Ele só me chamou, ele só me chamou pra dar uma volta, não tava negócio de assaltando não. Só me chamou. Dar uma volta na cidade. Vou dar uma volta na cidade. Mas que tipo de volta que vocês iam dar? Por que não chamou a gatinha? Atrás das meninas, senhor. Atrás das gatinhas? É. Pra playar, né? É. E aí, essa informação de assalto não procede? Procede não, senhor. Tem aquela arma lá? Não, não tem arma não. Tu mora aqui mesmo no bairro? É, eu moro aqui. Qual a rua? Rua Mariano Chaves. Rapaz, não tá respeitando nem os moradores aqui do teu bairro, meu? Não roubei aqui não, senhor. Não roubo aqui não, senhor. Só nos outros bairros, né? Outro bairro, não roubo não, senhor. Vai trabalhar. Trabalha de quê? Vai ajudar empreiteiro. Ah, pô, me fala aí quanto saco de cimento faz aí um traço de massa. Fala aí quanto saco de cimento faz, fazer um traço de massa. Vai tirando. Ah, então tu não trabalha de ajudante de pedreiro. Ah, trabalho sim, senhor. Parece que tá falando porra nenhuma, não. Mas tu não sabe quanto faz, meu bicho. Quatro carros de areia faz um traço aí de cimento. Pedreiro não falou pra ti, não? Tá aqui, nesse exato momento, o outro indivíduo vai ser apresentado pela equipe da Força Tática, segundo ele, menor de idade. O certo é que a casa caiu e vai ser apresentado lá na Cheirosa, lá na 16ª Delegacia de Polícia Civil, nessa noite de domingo. E a reportagem da sua TV Difusora, como sempre, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local dessa ocorrência. Eu fui tomar uma cerveja na hora que eu fui comprar, que eu fui voltar, que eu tomei, e eu comecei a ficar atento que, pô, essa, eu dormi. Aí foi um saio, um saio, não sei, não sei de nada, não. Aí quando foi noite, a gravação da minha mãe civil, não tem? Aí quando eu olhei pro bolso, cadê documento, cadê moto, levo a tudo. Aí você veio registrar um BO? Já registrei, eu quero só pegar minha moto. E agora, o que você gostaria de dizer para os policiais que fizeram a recuperação da sua motocicleta? Graças a Deus. Foi no bar do Júnior. Foi no bar do Júnior. Você ia conhecer ele? Não, não, ele não. É um presente antecipado, né? Rapaz, meu aniversário é dia 15, agora é de abril, só. Tá aqui, conversamos com a vítima dessa motocicleta que foi furtada ali nas mediações do bar do Júnior. Tenente Marcondes, após a apresentação dos dois indivíduos aqui na delegacia, o proprietário da motocicleta, a motocicleta, a motocicleta, a motocicleta, apareceu aqui na delegacia para dizer que a motocicleta foi furtada, não é isso? Sem dúvida. Foi a 25ª moto, no espaço de 30 dias, que o 15º Batalhão recuperou. Como sempre friso, nós estamos sufocando a criminalidade através das nossas operações, a Poseidon e a Cerco Total. Seguindo as diretrizes do nosso comandante, o Coronel Eurico, as equipes, todas as equipes do 15º Batalhão, a Rádio Patrulha, o Serviço de Inteligência e a Força Tática estão irmanadas em trazer a paz social para a cidade de Bacabal. Isso só engrossa aí no boletim de Oconense, né, Tenente? Porque além da tentativa de assalto e ex-assaltos também, tem agora essa motocicleta que foi furtada, né? Sem dúvidas. Isso aí é só mais uma coisa para qualificar e para tirar esses indivíduos e deixar eles fora de circulação por um bom tempo.